O blog é o Eterno Aprendiz, está aqui com o candidato José Bonifácio. José Bonifácio, esclarece pra gente aí o que houve lá na parte da manhã no Cajueiro. Querido Alvaro, olha, o que acontece é que nós estamos na reta final, desde o início da pré-campanha, a nossa atividade tem sido de propostas para a cidade, uma campanha alegre, uma campanha entre a turma toda, dos vários segmentos partidários, se uniram numa grande fraternidade. E agora o adversário está mandando fazer provocação. Não adianta, nós não vamos entrar nessa, nós não vamos aceitar a provocação. Até o final, é a campanha do bem. Obrigado. Obrigado. É isso aí, é uma campanha bonita, uma campanha...